Em 29, processos 48.500, 55.46.2010.22 e 55.55.2010.13 Petição interposta pela Costa Branca Energia SA e pela Petra Treta Energia SA com solicitação de providência cautelar referente à suspensão de exigência de recomposição de lastro, aposta de garantias financeiras, outros encargos e obrigações, bem como a aplicação de quaisquer penalidades decorrentes de não cumprimento das obrigações contratuais iniciadas em 1º de abril de 2014, até a deliberação do pedido de reconhecimento da condição das centrais geradoras eólicas Costa Branca e Petra Preta, de aptas à operação comercial. Diretor relator, doutor José Jurosi. Em 2010, foi promovido o segundo leilão de fontes alternativas para a contratação de energia para o início do suprimento em 1º de janeiro de 2013. Entre os empreendimentos de geração com energia negociada nesse sertão, estão as centrais geradoras eólicas Petra Preta e Costa Branca, cujo acesso ao sistema de transmissão será realizado através da ICG João Câmara III. Devido ao atraso da implantação da ICG João Câmara III, a ANEL, com o objetivo de obter a adesão dos agentes de geração para compatibilizar o cronograma de implantação das usinas aos prazos de construção da ICG, emitiu o despacho 2007-2011, por meio do qual foi oferecido aos vendedores do LFA 2010 a possibilidade de postergar o início do suprimento dos contratos. A CPFL, renovável na condição de representando as empresas responsáveis da EOL Pedra Preta e Costa Branca, manifestou interesse pela postergação do início do suprimento para setembro de 2013. Mediante carta 83 de julho de 2013, a CPFL, renovável, formalizou o pedido de postergação do início do suprimento da CCA, atrelados a ASEOL Pedra Preta e Costa Branca, de 1º do 9 de 13 para 1º de janeiro de 2014, sendo apresentado como fundamento atraso na emissão de otorgue na assinatura do CCA. Com a decisão consubstanciada no despacho 3414, foi alterado o início de operação comercial das eólicas e do suprimento do respectivo CCA para 1º do 11 de 13. Todavia, em virtude da interposição de recursos contra o despacho 3414, foi retomada a discussão sobre os prazos de implantação dessas usinas sobre o início das obrigações contratuais dos agentes vendedores. No intuito de encontrar uma situação de equilíbrio entre os agentes vendedores e os compradores, dado o descompasso entre a implantação dos parques eólicos e a implantação desse região Câmara, o colegiado nos termos do despacho 3796 de 2013 decidiu alterar de 1º do 11 de 13 para 1º de abril de 2014, a dada de entrada e operação das usinas e o início do suprimento dos respectivos CCA. Paralelamente a essa discussão sobre a postergação de cronograma e deslocamento da dada de início do período de suprimento dos contratos, a CPFL renovável requeriu, no final de 2012, a alteração das características técnicas das EOL, Pedra Preta e Costa Branca, alterando essa, cujo escopo era a mudança dos coordenados aerogeradores, mantido na alterada o número de torres, a potência unitária dos aerogeradores e o modelo das unidades geradoras. Além disso, o ajuste na descrição do sistema de transmissão de interesses restritos dos parques eólicos, de modo a explicitar o compartilhamento das instalações de transmissão entre as EOL e as Pedra Preta, Costa Branca, juremas e macacos, todos pertencentes a CPFL e renováveis. E por meio da nota TEC 68 e 69, ambas de fevereiro de 2013, a ECG apresentou o resultado da análise do pedido de alteração das características técnicas das EOL, sendo recomendado o deferimento desse pleito. Todavia, nos termos da portaria do MME 514, era necessário obter uma manifestação favorável da MME. Assim, os processos foram encaminhados ao Ministério na mesma data. Por causa da demora na aprovação das alterações das características técnicas, a CPFL e renováveis, em 14 de 2 de 14, solicitou a ANEL que autorizasse o INS a emitir parecer de acesso das usinas antes da regularização dos dados de autógrafo, posto que o INS exige que os estudos laborais estejam em consonância com os parâmetros técnicos da autógrafo. Em março de 14, a CPFL e renováveis encaminham a SFG a documentação para fim de reconhecimento de condição de apto à operação comercial em cumprimento da resolução 583. Diante da proximidade do início do período de suprimento do CCA e dada a ausência da manifestação da ANEL, autorização para o INS a emitir o parecer de acesso e análise do pleito de reconhecimento de condição de apto à operação comercial e do MME. Quanto à aprovação das alterações características técnicas, a CPFL e renováveis, em 31 de março, ingressou com solicitação de providência cautelar, para que a deliberação do pedido de reconhecimento da condição das eólicas de aptas à operação comercial fosse suspensa à exigência de recomposição de laço, aporte de garantias financeiras e outros encargos e obrigações, A solicitação de providência cautelar foi apreciada pelo diretor-geral, que nos termos do despacho 1142 declarou incompetente para análise dos presentes, por não encontrar caracterizada e pós-incompetência prevista no artigo 47, Parágrafo 1º da Resolução Normativa 273 Em fevereiro de, desculpe, em 2 de abril de 2014, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Energia do MME expediu o ofício 110 e 111, por meio das quais manifestou concordância com a alteração das características técnicas das eólicas, pedra preta e costa branca. E depois desse posicionamento favorável do MME, a ECG publicou em 11 de abril os despachos 1183 e 1185, atos esses que promovem a regularização dos atos de autógrafo das referidas usinas. Em 14 de abril, esses processos foram a mim distribuídos. E mediante nota técnica 28, a SFG manifestou em relação ao Alpera Preta, apesar de a execução física ter sido concluída, tal empreendimento não poderia ter sido considerado apto a entrar na operação por não atender o item 4.3 do checklist, constante do anexo 2 da resolução 583, que determina a apresentação do parecer de acesso. Em virtude disso, a SFG emitiu o despacho 1.366, por meio do qual foi declarado que a Alpera Preta não se encontra em apto a operação comercial. É o relatório. Procuradoria, graças aqui de medida cautelar para afastar algumas obrigações do agente, até que seja examinado o seu pleito de se encontrar a usina caracterizada como apta à operação comercial. A matéria aqui está no âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, e também na gestão dos atos autorizativos. A matéria é delegada do artigo 3º, inciso 2º, da Lei nº 9.427. A procuradoria entende, portanto, que é uma matéria de exame discricionário da diretoria e está em condição de ser deliberada pela diretoria. A descrição dos fatos já apresentados nesse voto revela que a presença das externalidades negativas tem indeferido no processo de implantação das eólicas e repercute automaticamente no CCA e vinculados a esses parques eólicos. De início, o descompasso do planejamento da expansão de transmissão que fez com que a transmissora responsável pela ICG, João Cobra 3, a extremosa transmissão nordeste, tivesse a obrigação de disponibilizar esse ativo de transmissão a partir de setembro de 13. Enquanto os usinos que teriam sua energia escoada por essas instalações deveriam entrar em operação comercial até janeiro de 13, de modo a atender os compromissos definidos do CCAE. Depois do atraso na emissão da otorgue e da assinatura do CCAE, resultou do deslocamento de dois meses do cronograma de implantação das usinas e do início do período de sofrimento dos contratos regulados. Com a constatação de que o cronograma de implantação da ICG, João Cobra 3, sofreria atraso, e dado que o ritmo das obras da usina sinalizava que uma geração estaria disponível bem antes do sistema de transmissão, a ANEL buscou uma solução de reduzir o descompasso entre a implantação dos parques eólicos e a implantação da ICG, João Cobra 3. Tal solução foi materializada no despacho 3.796, de 2013, que alterou de novembro de 13 para abril de 14, a data de entrada e operação das usinas e o início do período de suprimento dos respectivos CCAE. Afora todos esses aspectos, um elemento adicional com capacidade de se tornar outra externalidade negativa, surgiu o processo de alteração de características técnicas. E, conforme já relatado, a CPFL Renovar requeriu, em dezembro de 12, a alteração das características técnicas eólicas, pedra preta e costa branca. A alteração é essa, cujo escopo consistia apenas no reposicionamento dos aerogeradores e no compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito. A mudança do lael das usinas, mantida e alterada o número de torres e a potência unitária dos geradores, além de não provocar interferência em outros parques, eu acho que não reduz a sua expectativa de geração, de modo que o atendimento ao CCAE celebrado em termos de entrega de energia não é comprometido. Já a mudança do sistema de transmissão de interesse restrito, nada mais representa do que uma adequação imposta. Primeiro, por uma restrição existente no processo de cadastramento, no âmbito da EPIC, na verdade, quando eles vão fazer o cadastramento para participar do leilão, o sistema lá não permite que compartilhe, que já se informe que a linha vai ser compartilhada. Quer dizer, eu acho que é uma falha no sistema, que não precisaria ensejar essa alteração. É uma burocracia que sobrou por uma falha no sistema. E pela inviabilidade técnica do acesso individual, a ICG, João Câmara 3, lógico, porque são 28 usinas que foram vencedores nesse certame para ingressar lá. Se você fizesse 28 bays, era uma coisa absurda. Então, todos eles estão buscando compartilhar para que sejam adequados em 9 bays. 7 que nós autorizamos e 2 que vão ser construídos por conta das próprias empresas de geração. Segundo a CPFL Renovável, a concepção das eólicas Pedra Preta e Costa Branca sempre envolveu a questão de compartilhamento do sistema de transmissão e interesse restrito. Aí eu falo exatamente a mesma coisa. Então, vou passar para o item lá, 26. Em que pede não existir complexidade no escopo das alterações, das características técnicas, eu, Pedra Preta e Costa Branca, desculpe, o processo de análise dessas alterações levou 2 meses na ANEL, e 14 meses no MMA, tendo esse último declarado somente agora em 4 de abril de 14, que concordava com as conclusões da análise promovida pela ANEL em fevereiro de 13, e que, portanto, alterações deveriam ser autorizadas. Ou seja, em nada foi mudado, demorou-se esse processo 16 meses. Após a manifestação favorável do MMA, a CG emitiu, em dia 11 do 4, os atos que promovem a regularização do auto de autógrafo das referidas usinas. E pelo fato de que a ANEL não se pronunciou a respeito do pedido formulado pela CPFL Renováveis em fevereiro de 14, referente à autorização para o INS emitir o parecer de acesso antes da aprovação das alterações características técnicas, o operador retomou o processo de elaboração do parecer de acesso somente após a publicação dos atos da SCG. Segundo a CPFL Renováveis, as eólicas estão com suas obras concluídas e atendem os requisitos estabelecidos na Resolução 583 para enquadramento de apto em operação comercial. Dessa forma, a empresa solicitou a declaração de apto para operação comercial a partir de 1 de abril, data do início do subimento do CCR. Entretanto, em 1 de abril, os agentes de geração não atendiam a dois requisitos de checklist da SFG, terem implantado as usinas em conformidade com os parâmetros técnicos constantes nas autorgas, dado que a regularização da autorga ocorreu apenas em 11 do 4, e o INS ter emitido o parecer de acesso das usinas. Mas será que é adequado imputar a CPFL renováveis o descompasso entre a implantação das eólicas de Pedra Preta e Costa Branca e a regularização dos atos de autorga da emissão do parecer de acesso? Entendo que não, pois os agentes de geração não dão causa à demora do processo de aprovação das alterações de características técnicas das usinas. Em termos de implantação de obra, a agência Arcesp realizou fiscalização nas eólicas em 21 de março e 28 de março, respectivamente, na Pedra Preta e Costa Branca. Sendo que a agência estadual declara que as obras estão 100% concluídas, restando apenas o lançamento do BEI de conexão, o qual depende da liberação da ordem de serviço da transmissora responsável pela ECG, a ITN. Cabe registrar que a SFG, na nota TEC 28, confirma a conclusão das obras da EOL Pedra Preta, quanto à EOL Costa Branca, a área de fiscalização que está finalizando a análise. Na ótica da CPFL Renovar, a discussão sobre o reconhecimento de hábito de operação comercial é relevante, visto que uma manifestação favorável da ANEL tem o condão de isentar o agente de promover a recomposição do laço no mês de abril, 14, e garantir o recebimento de receita fixa definida no CCR, dada a existência de cláusula contratual que confere ao agente vendedor o direito de receber receita, em caso de atraso na instalação de transmissão, necessário ao escoamento da energia produzida pelas eólicas Pedra Preta e Costa Branca. Por falar nessa cláusula contratual, é oportuno ressaltar que o fato de as eólicas terem alterado o B de conexão da ECG e 1.3 não afasta a aplicação da subcáusula 5.2 do CCR vinculados a essa usina, posto que essa alteração de B de conexão nada mais é do que uma decorrência de um processo de busca de um arranjo que viabiliza o acesso às 28 usinas a uma mesma subjetação. Nos elementos disponíveis para o julgamento, não há meios de avançar na questão da análise do pedido de reconhecimento de hábito de operação comercial. Essa é uma matéria de competência da SFG. Todavia, essa análise a ser promovida, cabe o afastamento das exigências de apresentação do parecer de acesso pelas seguintes razões. O cumprimento desse requisito seria facilmente alcançado caso não tivesse ocorrido uma demorada significativa no processo de aprovação das alterações de características técnicas. A CPFL renovável requeriu em fevereiro de 2014 que a ANEL autorizasse o INS a emitir o parecer de acesso antes da aprovação das alterações de características técnicas. Porém, esse pedido não recebeu a devida instrução processual. Há precedentes nesse colegiado no sentido de autorizar o INS a emitir o parecer de acesso antes da conclusão do processo de regularização de outorga. E o operador, por meio de mensagem na eletrônica encaminhada, em 8 de maio, declarou não existir pendência por parte dos agentes de geração e que o parecer de acesso já foi elaborado pela área técnica responsável estando no aguardo da emissão pela diretoria do INS ainda essa semana. Essa semana que eu estou dizendo essa que nós estamos, tá? É, na verdade, o Álvaro Fleury me informou por telefone que eles estariam emitindo já o parecer de acesso até o dia 15, sexta-feira, até sexta-feira, que não teria nada de impedimento. É só uma questão burocrata dentro da diretoria. E o parecer de acesso já teria sido emitido caso não houvesse uma demora significativa no processo de aprovação de alteração de características técnicas. Ao terem perspectiva que a análise da SFG após essa deliberação será de retomada do caso da E.O. Pedra Preta e realizada no caso da E.O. Costa Branca, portanto, após ter iniciado o suprimento do CCR 1º do 4º, a CPFL Renovável teria que tomar a decisão de recompor ou não o lasco para o mês de abril, dada a incerteza em relação ao resultado do processo de avaliação na condição das eólicas em termos de enquadramento. E esse cenário de incerteza mantém-se na hipótese da concessão de medida cautelar. Portanto, mostre adequado avançar no julgamento para a questão do mérito. E nesse sentido, a consolidação de todos os elementos da análise trazida ao longo desse voto revela-se pertinente postergar por um mês. Então, nós postergaríamos de 1º do 4º a obrigação dela para 1º do 5º, a data do início do período de suprimento dos respectivos CCR. Tal postergação, embora elimine a possibilidade de o agente vendedor a oferir receita no mês de abril, desfaz esse cenário de incerteza. Por outro lado, o afastamento da exigência de apresentação do parecer de acesso para fim de reconhecimento do status de hábito à operação comercial para o mês de maio permite que a obtenção da declaração de hábito à operação comercial dependa do cumprimento de requisitos sobre gestão exclusiva do empreendedor. Por fim, cumpre salientar que no caso da EOL Macacos e Juremas, usinas que fazem parte do complexo formado também pelas eólicas Pedra Preta e Costa Branca, desculpe, é semelhante, motivo pelo qual é oportuno proceder à distribuição dos processos dessas outras duas usinas para permitir uma apreciação série e alinhada com as diretrizes definidas nessa deliberação. Eu coloco esse ponto pelo seguinte, essas duas também fazem parte do mesmo complexo e estão na mesma situação, só que elas não vieram ainda para a diretoria para deliberar. Então, está dando mais um atraso a essas duas. Então, e do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de despacho conforme minuto anexo para indeferir a solicitação de providência cautelar interposta pelas empresas Costa Branca Energia e Pedra Preta Energia, cujo objeto é a suspensão da exigência de recomposição de laços, aporte e garantias financeiras e outros encargos e obrigações, bem como a aplicação de quaisquer penalidade decorrente do não cumprimento das obrigações contratuais iniciadas em 1º do 4 de 14, até a deliberação do pedido de reconhecimento da condição das centrais geradoras eólica Costa Branca e Pedra Preta de aptos de operação comercial. Alterar de 1º do 4 para 1º do 5 a data de início do período de suprimento dos CCAE atrelados às usinas mencionadas no item 1 mantido o prazo de suprimento de 20 anos. Estabelecer a possibilidade de afastamento da exigência de apresentação do parecer de acesso das usinas no item 1 do rol de requisito para enquadramento de apto de operação comercial nos termos da resolução normativa 583. Declarar que o compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito e alteração do B de conexão dos parques é óbvio referido no item 1 não isenta o agente comprador do CCAE atrelados suzindo do pagamento da receita de venda na hipótese anel reconhecer esse empreendimento de geração como apto de operação comercial e voto ainda por determinar a S100 que elabora minuto de termo aditivo ao CCAE para adequar as disposições contratuais ao disposto do item 2 do dispositivo de voto bem como determinar a Secretaria Geral que inclua os processos de autógrafo de jurema e macacos na próxima sessão de sorteio público do relator eu queria só cumprimentar que não teve como a gente fazer aquela questão da concatenação porque já tinha sido feito pela diretoria uma postergação até abril lá atrás e a empresa então ela tomou todas as providências e concluiu então como essa João Câmara 3 vai ficar pronto só em outubro aí você de fato penalizaria demais a eólica que ela já vinha desde setembro alterando alterando a data em comum acordo então eu acho que nós chegamos agora num impasse aqui muito complicado por isso que eu estou levando e mesmo assim nós estamos um mês ainda não concedendo a receita para ela mudando para primeiro de maio então que era primeiro de abril ainda como primeiro de maio isso deixando o consumidor sem ter que pagar essa conta que na verdade sem receber energia que vai continuar até outubro então é o voto em discussão eu não sei se entendi corretamente na verdade aquela data inicialmente atuada que seria primeiro de abril foi uma tentativa já na lógica de concatenar mas como a transmissora escorregou um pouco mais para outubro aí o agente diferente do outro que eu relatei lá o voto visto aparentemente fez todo o esforço no sentido de alcançar aquela data e pelo que está aqui analisado ele alcançou a data tem uma questão que talvez seja mais no campo formal barra burocrática que é a questão do parecer de acesso que você está dizendo que já tem aí a posição do ANS que ainda ao longo dessa semana estará sendo emitido a formalização do parecer de acesso e portanto afasta essa questão para fins do atesto lá da condição de apto entrar em operação comercial mas essa condição de apto entrar em operação comercial ainda não foi atestada afastada desse item afastando só o item porque devido ao manifesto formal por e-mail do ANS e também por telefone a minha pessoa que o diretor do ANS falou olha essa semana sai então dado isso só por esse motivo que nós estamos afastando se o ANS falou olha nós ainda iremos estar com pendência não trataríamos dessa forma quer dizer na verdade é quase uma excepcionalidade de um negócio que nós temos certeza que vai ser dado e essa semana eu acredito que até que a área ela tenha os cinco dias úteis para ela emitir o apto operação comercial ela já vai ter o parecer de acesso emitido e aí ela não vai ter desconforto nenhum porque na verdade nós não estamos tratando a diretoria de dar o apto de operação comercial porque não é competência da diretoria né isso é uma questão bem extremamente técnica da área pois é isso que eu ia eu coloquei no voto isso lá no meio que nós não estamos tratando de conceder tá pois é então isso que eu ia concluir então já você já se antecipou e entendi então corretamente é que é quase que inócuo esse afastamento porque ele vai sair ainda essa semana pelo que você já tem a sinalização do INS o parecer de acesso e era isso que dependia para que a área pudesse avançar com a questão da operação comercial e esse um mês que nós postergamos é justamente para a empresa não ficar ter penalidade porque não foi não deu causa se a gente observar nada foi alterado mas só por uma questão de formalidade que teve que ir lá não compreendi bem aí você fala na questão de incluir no sorteio imagino que o processo já está instruído nem precisava né como é que é não na verdade até ponderar em relação a solicitar a área que é responsável que faça esse encaminhamento na verdade eu concordo depois que eu li aqui eu acho que não é determinar a a a a que eu tenho que receber o pedido da área não não determinar a secretaria geral e sim determinar a escg né que ela conclui em caminho ainda essa semana eu vou alterar isso daqui no voto ficou é que seria por conexão ao mesmo relator não aí a secretaria analisa não vai ser por conexão por um motivo que nós acabamos de julgar hoje então não vai ter se não se não tivesse julgado com certeza poderia ser por conexão por ser da mesma empresa e tal não mas ainda assim poderia caber a conexão porque mas aí na na norma existe uma vedação a a conectar a processos já julgados então não será por conexão tá bom bem então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por indeferir a associação de providências cautelar interposta pela empresa Costa Branca Energia S.A. Pedra Preta Energia S.A. cunho objeto é a suspensão de exigência de recomposição de laço aporte e garantia financeiras outros encargos obrigações bem como aplicação de quaisquer penalidade decorrente do não cumprimento das obrigações contratuais iniciadas em 1º de abril de 2014 até a deliberação do pedido de reconhecimento da condição de ascentrais geradoras eólicas Costa Branca e Pedra Preta de aptas a operação comercial também por alterar de 1º do 4 para 1º de 5 de 2014 a data de início do período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atrelados a usinas mencionadas mantido o prazo de suprimento de 20 anos decidiu também por estabelecer a possibilidade de afastamento da exigência de apresentação de parecer de acesso das usinas listadas no item 1 do rol de requisitos para enquadramento do hábito da operação comercial no sistema da resolução normativa 583 declarar que compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito e alteração do beijo de conexão dos parques eólicos referidos no item 1 dos isentam o agente comprador do CCAR atrelado a essas usinas de pagamento da receita de venda da hipótese de anel reconhecer esse empreendimento na geração como apto a entrar operação comercial decidimos ainda por determinar que a 100 elabore minuto termo aditivo ao CCAR para adequar disposições constantes dos contratos ao disposto no item 2 do disposto desse voto bem como orientar que a SCG encaminhar o secretário a minha assessoria informou agora que você já analisou o expedido cautelário dessas duas outras empresas e o processo vai mesmo para a próxima segunda-feira então não há necessidade desse finalzinho podemos suprimir esse final não tem necessidade dessa determinação a orientação para incluir no próximo já está no automático para que isso seja alcançado fica então parando aqui na questão da adaptação do contrato ok próximo item